Dek, malusira, informação Huseinaru, careta estado, administrador posto Hato Builico, avaria ona, maibena fatim, halau o serviço. Administrador posto Hato Builico, bentual besateten, careta estado, nebe avaria, tamba condição estrada, ladia, no geograficamente, Hato Builico, quaze, haleu, detho foho. Tamba, agora daudão, halau serviço, ujadet motorizada, verza, estado, idade, hude halau movimento, bengira encontro rumah, iha capital munisipio, hanesan, iha Ainaru Vila, Nodile. Huseinaru, careta lujo, dos mai bê, mais ou menos, careta, ide, beli, tria, condição, para administrador, beli, usado para o serviço. Mas, na realidade, estou agora, aminem bem, maica, anessan administrador, estou agora, aminem bem, maica, ah. Entretanto, careta estado, administrador posto Hato Builico, avaria, quase, tinan idaona. Huseinaru, Napoleão Xavier, Pastinoronha, Baer Teteali. Hai, delispetadori satu-hetan informasão, aktuais, no factuais, que talua inscreva. No, hanyan buta un notificação, hodifo komentari, no fahe tutan, bambi edesero.